Em qualquer profissão, existe a linha de atuação, por exemplo, eu sou formado no rádio, tatuo aqui, faço o rádio de um jeito, outros colegas fazem de outro, nenhum tá certo nem tá errado, é a maneira como prefere atuar. Quando os homens que estavam debaixo do seu comando chegaram ali, já haviam decisões tomadas, estratégias usadas, etc. Talvez vocês chegaram com outro encaminhamento, uma outra maneira de agir e tal. Como é que é lidar com isso, já que todo mundo quer fazer o seu melhor, mas cada um acredita que trabalhar de um determinado jeito é melhor. Como é que é lidar com isso? E nós, como seres humanos, é normal que a gente confunda também as emoções, às vezes o ego aflora, eu quero fazer do meu jeito. Quer fazer o melhor, mas quer impor o seu modo. Como é que é lidar com isso numa hora extrema como essa? O grande porém da operação, e foi uma dificuldade do comandante-geral isso aí, foi realmente segurar esses guerreiros, que eu considero guerreiros, que queriam se doar de tal forma que não queriam ir embora. Então, chegou a determinado momento que estava vindo o policial de todo o rincão de Goiás para apoiar a operação. A melhor das intenções. Com a melhor das intenções. E foi quando o comandante-geral colocou as limitações e impôs algumas determinações. Olha, daqui só vão ficar os 300. A mídia criticou com relação aos 300, até fazendo uma menção à Esparta, os 300 de Esparta. Mas os 300 eram justamente para preservação da ordem, para que aquele animal não cometesse mais crimes. Porque todos os dias, além de pensar na família Vidal, eu pensava da seguinte maneira. Eu estou aqui no terreno, eu estou rastreando ele, tem evidências de que eu estou no caminho. Porém, ele pode cometer um crime a qualquer momento. Imagina se ele ceifa a vida de outra família, assim como ele quis ceifar da segunda família após Vidal, que ele falou que iria matar todos e estuprar a menina de 16 anos que estava com ele. E aí foi quando o policial levou o tiro na cara, fez a interceptação, ele fez a parede humana, a polícia não tem como atirar contra o inocente, né? E aí ele atirou no policial e saiu fora. Então, ali toda a dificuldade foi a nível de comando mesmo, né? A nossa equipe em específico, nós de pronto, nós informamos o comandante-geral, o subcomandante-geral, e o comandante já sabia que a gente já estava vindo designado pelo governador também, né? E nós fizemos uma incursão em determinada coordenada geográfica e era informado ao comandante-geral e as autoridades que estavam operando ali a todo momento, até para não ter nenhum tipo de confronto que a gente não quisesse, porque ali nós estávamos operando noturno, né? E nós tínhamos também o COTE da Polícia Federal operando noturno. E tinha um BOP operando noturno, né? E poderia ser confundido. Então, no período, quando escurecia, era o período mais crítico. Eu falo, em nenhum momento eu tive medo do Láser. Meu medo era levar um tiro do COTE ou do BOP. Fogo Amigo. Fogo Amigo. Que eu sempre falava, ó, vamos andar junto, porque se a gente andar disperso aqui, vai ser um indivíduo andando meia-noite no mato sozinho, é o Láser, nesse local aqui. Então, vamos aproximado, andar aproximado aqui. E nós fizemos essa varredura durante os 11 dias, né? E as restrições de sono, frio, isso aí você vai vencendo, porque o policial militar é forjado para passar as adversidades. Isso aí a gente aprende em curso. E quando você tem uma motivação maior, né? Quando você tem uma situação onde você se coloca naquele lugar... Combustível a mais, né? É. Aí você tem um combustível muito maior e ainda tem um combustível institucional, né? Que estava sendo colocado em xeque. A polícia militar de Goiás, a gente que tem viajado do país, ela é uma polícia muito respeitada, né? Nós temos esse respeito de resolução. O ladrão caiu para dentro de Goiás, vai dar errado. Tanto é que os desavisados que tentaram roubar banca em Goiás, todos perderam. Já tem um tempo, já que ladrão não ganha em Goiás, nós conseguimos zerar, roubar banca dentro de Goiás. E também, da mesma medida, roubar veículo, né? Já chegou a 90 veículos roubados, né? Em um dia só. Hoje passa 3, 4 dias que furta um veículo. É modalidade furto, né? Nem é roubo. Não 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 é roubo. Porque a polícia realmente, ela tem atuado de forma enérgica nas situações que precisam ser pontuais. Então, a polícia de Goiás tem essa fama em nível nacional. Parabéns. Obrigado. E esse livro? Como é que foi a história? Como é que veio na sua cabeça a ideia de escrever um livro? Contagem Regressiva. Contagem Regressiva. Eu falo que esse livro nasceu de uma revolta, né? Vamos dizer assim. Nós tivemos a mídia positiva, que a todo momento estava ladeada com a polícia. E nós tivemos aquela mídia que só queria se projetar e fazer barulho e acabar com o Covid, né? Caça-clique. É. Eles conseguiram, né? De alguma forma ou de outra. E o meu maior medo era que depois de tudo isso, né? Eu conhecendo a polícia da forma que eu conheço, e principalmente conhecendo a minha polícia, que algum desavisado ou especialista de segurança pública de ar-condicionado viesse escrever algo sobre a operação. E eu, como eu e minha equipe, como nós confrontamos com esse indivíduo, né? Nós passamos o momento final com ele, né? Depois dele ter feito isso tudo, eu me senti na obrigação de colocar isso num papel e dar publicidade nisso. Para que ele não se tornasse um mártire. Porque, na verdade, ele queria se tornar um mártire. Assim como Lampião. A exemplo de Lampião. Lampião é bandido, né? Matava, estuprava, saqueava. Exato. Ele queria visibilidade. Ele queria palco, né? E esse foi o principal motivo. Eu falei, não, hoje nós vamos colocar no papel aqui o som de dentro da mata. Que é o que o policial vivenciou. Não o som dessa mídia, que não são todos, né? Mas essa mídia tendenciosa, que está aproveitando a morte de uma família, de um psicopata que até agora não pararam ele, né? Até onde vai, né? O ser humano para conseguir audiência, né? É complicado. Muito triste. É.